Eu me lembrei agora, vindo pra cá fazendo treino agora, eu lembrei daquela história, nós estávamos lá em Recife, e Dino começou a sair de porta em porta, convidando os atletas, para todo mundo descer para a piscina, e nós íamos fazer um jogo pela manhã, e Dino, em porta em porta, e o organizador do evento, procurando a gente, gritando lá, cadê os maranhenses, cadê os maranhenses, e nós tudinho dentro da piscina lá, e o cara chegou lá na piscina e foi perguntar pra gente, cadê os maranhenses, a gente logo desdrobou logo lá, e isso ficou marcado, sempre quando a gente lembra isso aí, a gente dá muita risada.